Quero ficar no teu corpo Feito tatuagem Quero te dar coragem Pra ser guiagem Quando a noite vem E também pra mim Vem ter tua ar e tua escrava Que você pega, esfrega, nega Mas não morra Quero brincar no teu corpo Feito bailarina Que logo te alucina Santa de mim Quando a noite vem E nos músculos exaustos Do teu braço Repousa frouxa Puxa a paz Morta de cansaço Quero Quero Pes a vento cruz Nas tuas costas Quero estar Desquite É mal no rosto Mas no fundo Gostas Quando a noite vem Quero ser a cicatriz Que desolhe pra vós E vá Marca da fila Perma flor Em carne viva Corações de mais Após sereias e serpentes Que te ramiscam O corpo todo Mas no sentido Corações de mais Após sereias e serpentes Que te ramiscam Que te ramiscam O corpo todo Mas no sentido Corações de mais Aplausos 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 Aplausos